E ele falou assim para a Suzana, Suzana, que era essa amiga nossa que estava recebendo ele, Suzana, nós agora não temos mais a peça para ir, o que nós vamos fazer? Aí ela falou para ele, ah Chico, não sei, vamos dar uma volta em algum lugar, onde é que pode ser? Aí ele falou assim, vamos andar na praia de Copacabana, que eu nunca fui passear no calçadão de Copacabana, aquele da Avenida Atlântica. E eles foram, aí já era tipo nove e meia, dez horas da noite. Eles pegaram um táxi e foram para a Avenida Atlântica, ali perto do Copacabana Palace. E ali aconteceu uma coisa muito bonita, pouca gente conhece essa história. Lá quando eles estavam ali andando na praia, no calçadão e tal e coisa, ele começou a olhar para o mar e começou a ficar muito emocionado, começou a chorar. Aí ele falou para ela, Suzana, já te contei essa história? Ele falou assim, Suzana, você não sabe o que eu estou vendo. Aí ela falou assim, o que é, Chico? A beleza dos espíritos do mar. Eu estou vendo uns espíritos na arrebentação das ondas, mas eles não são espíritos humanos. São espíritos, ele disse assim, eu não sei nem dizer que tipo de espírito é esse. São espíritos do mar. E eles estão olhando para aqui, para nós que estamos no calçadão e uma outra pessoa que ainda estava na areia também. Eles estão olhando com tanta ternura, mas ninguém está recebendo a vibração deles. Aí ele falou assim, espera um pouquinho que eu vou te contar uma outra coisa. E ficou olhando nisso. Tinha uma mulher que estava, uma mulher, uma pessoa encarnada que estava ali na areia andando. E essa mulher que estava ali na areia parou num determinado momento. Antigamente tinha muito isso que eu vou contar. Hoje em dia eu não vejo mais isso na praia. Eu ando sempre na praia que eu moro perto, mas não vejo mais tanto. Aí a moça começou, a mulher encarnada, começou a cavar um buraco na areia e acendeu uma vela ali. É um ritual, né? Não sei bem se é da Umbanda ou enfim, mas é como um despacho, né? E ela acendeu uma vela, fez uma oferenda, supostamente para emanjar, que é essa oferenda. Ela fez essa oferenda. E ela começou a fazer uma oração, fazendo algum pedido ou agradecendo alguma coisa. E depois essa mulher foi embora. E quando essa mulher foi embora, aí ele viu esses espíritos do mar vindo, se aproximando da oferenda. Então eles se aproximaram da oferenda e pegaram como se fosse, entre aspas, assim, a vela espiritual, como se fosse, carregando a luz. E foram indo embora para o mar. E conforme eles iam indo andando, era um grupo, eles iam andando, eles iam também olhando como se fosse a vela espiritual, vendo o que ela pediu ou o que ela agradeceu e mandando vibrações para essa mulher, para que ou o desejo fosse realizado, ou ela recebesse a benção que ela pediu, a intervenção por alguém. Então ele ficou muito emocionado, porque esses espíritos da natureza, que na doutrina espírita, até tem isso em um livro dos espíritos, né, fala sobre os gnomos e tal e coisa, ele ficou muito emocionado de ver esse fenômeno ali na praia de Copacabana, porque ele já tinha visto coisas semelhantes a essas, quando ele foi para algumas chacras, para umas fazendas do interior, lá mesmo onde ele morava inicialmente era interior, nem pelo leoporto, mas assim na praia ele nunca tinha visto. Ele ficou muito emocionado. E emocionado, porque são formas de espiritualização que às vezes a gente perde a oportunidade. Está ali na praia, não é? Quer dizer, tudo bem, você pega o sol, tudo bem, você está ali com as pessoas que você gosta, você está curtindo, mas também pode ter esse momento de encontros espirituais, ainda que você não veja, ainda que às vezes você nem sinta, mas pode acontecer ali. Isso foi um dos casos que ele viu. Um outro caso que ele viu também, ainda nesse mesmo dia, na praia de Copacabana, você vê que a praia de Copacabana é agitada para todos os lados, né? Ele estava ali e ele viu um homem assim, olhando para o mar, fazendo uma oração, como se estivesse assim, emocionado, agradecendo. E nisso o Chico viu como se fosse uma caravana de espíritos, um grupo de espíritos, vindo lá do horizonte, na direção do homem. E o homem estava simplesmente olhando para o mar e esses espíritos vieram. E interessante, coisas espirituais que são difíceis de explicar as evidências, né? Era como se ele estivesse andando sobre as águas. Mas eles eram espíritos, né? Então o espírito pode andar sobre as águas, é mais fácil de aceitar. Então eles estavam vindo assim, não é? E eles circundaram o homem, recolheram os pensamentos do homem e foram embora. Então ele disse assim, que às vezes a pessoa quando entra em contato com a natureza, ela se abre de tal maneira... Quando foi lá na Avenida Atlântica, ele falou uma coisa para a Suzana, ela falou assim, Suzana, eu estou impressionado, porque poucas vezes... Olha, eu era o Chico Xavier, né? Poucas vezes a gente se permite simplesmente ficar parado olhando para o mar. E ele, por estar naquela posição sem preocupação de que ele era Chico Xavier, de que ele tinha que receber mensagem, de que ele tinha que consolar... Só ali olhando para o mar, ele então teve essa percepção espiritual, porque ele se permitiu também este encontro com a natureza. E aí E aí